Raul Jogo Jogo Aí! Aí! Vai! Jogo lá Jogo Jogo E aí 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 Ernesto Santos, Passos de Ferreira, mais um estágio espetacular. Obrigado, recomendo. Pedro Lobo, do Porto, um treino fabuloso, já sob paredes e de propósito. E aí 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 Óbio, meu nome é Nuno Lobo. Esta experiência foi muito boa. Sinto-me completamente equilibrado. E subiste árvores? Sim e pareces. Só pena não é que não consegui. Ohhhhhhh Obrigado.